Eu sou marmita de casal, amor. Marmita de feijoada que vem com a linguiça. Se joga no vulcão, não. Eu disse, ah, 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 se joga no vulcão. Quero ouvir. Ah, 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 é não, vou pôr no vulcão. Brasil. Gente, eu tenho uma notícia muito triste para dar para o Brasil. Por que, mulher? Hoje é nosso último se joga no vulcão dessa temporada. Por que triste, amiga? Muitas camadas, tantas camadas. E para encerrar com chave de ouro, para a gente fechar daquele jeitão, do jeitinho que o Brasil gosta, tinha que ser uma convidada à altura, né, Brasil? Óbvio, meu amor, 1,87 de puro gado, é legal. É, todas as alturas possíveis. É ela mesmo, Brasil. É a mais mais, Pabllo Vittar. Obrigada, minha. Viva, minha prima. Óbvio, amor, as queridas. A gente é? Óbvio, amor. Mas que amigas, friends. A gente que vem lá. Se juntas já causam. Imagina, e junta, chegada. Ai, Brasil. Vamos ver. Vou te explicar como funciona a dinâmica do se joga no vulcão. Tipo assim, o Multishow. Sempre o Multishow, né? Sempre o Multishow, é. O Multishow faz umas perguntinhas aqui. O seu objetivo é fugir do vulcão. Porque se eu te jogar, você vai ter que pagar uma prenda. Meu Deus. Uma prendinha. Tá bom. Então, tipo assim, tem que responder. Porque se não responder ou não convencer a resposta, eu te subo. Se eu subir tudo, eu te jogo no vulcão. Meu Deus. Tá bom. Então, tem que responder tudo. Eu tenho que ablar tudo pro Brasil. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Vai ablar tudo pro Brasil? Não sei, né? Vamos ver. Mas antes, Vitinho do Vulcão, por favor. Faz favor. Esse personagem icônico que perfumou durante toda a nossa temporada. Faria, Vitinho do Vulcão? Não sei. Mas, mano, prima, prima. Abre aqui meu óculos pro Brasil. Tem uma surpresa. Peraí, peraí. Aqui, aqui, ó. A minha onda vai pagar a bunda. Ah, gente, tem um pinto. Dois pintinhos. Esse é o climinho do Brasil. Deixa abertinho. Deixa abertinho. Então vai começar a te jogar no vulcão, posso? Tá bom, pode. Me conta tudo pro Brasil. Como que você dorme de pijama, roupa íntima ou como veio ao mundo? Depende. Agora tá bastante frio, mas eu gosto de dormir bem pelatinho. Só acompanhada. Amiga, eu já atende muito também, porque às vezes sozinha é melhor do que acompanhada. Quando tá acompanhada, tu é assim, ó. A conchinha. É aquele negócio assim, pegou no sono, solta, ou vai a noite toda na conchinha? É igual no sono, eu viro pro lado. Dentro ou fora da conchinha? Eu vou pra fora, porque eu gosto de ficar me abrindo. Sabe, tipo assim, que eu sou muito alta, gente, agora imaginei eu agarrada com alguém na cama. É 30 minutos ali depois do coito. E olha lá. E olha lá, querida. E vida que segue. Eu já começo a dormir, aí eu tenho que dormir uma meia horinha pra depois. Porque assim, é romântico, é gostosinho, mas sempre dá dormência no braço. Ah, meu pescoço dói, eu só ficar assim. Eu amo ficar, sabe o que é que eu gosto de fazer? Ficar deitada no peito, que sofre. Ó, e solta na batida do coração. É, amiga dela. E a punçada da energia. Ô, Pávolo, conta pro Brasil. Qual foi o primeiro mimo que você se deu de presente, assim, quando o Ako entrou? Ah, acho que foi a minha Porsche. Chiquíssima. Não tem um Porsche, gente. Eu não andei nessa Porsche. É, porque eu não tenho. Ah, mas comprei várias coisas. Mas acho que a primeira coisa que eu comprei pra mim foi... É uma moça mais comedida, né? Sim, acho que foi minha casa mesmo. Porque eu não tinha casa, né? Agora eu tenho. Caiu um buraquinho, assim, depois que o Ako entrou, esses buracos, assim, de... Ah, e gastar muito dinheiro com o Gris, tipo, então... Não, amiga, não só isso. Alguma frescurite? Poucas coisas acontecem. Eu me mimo, assim, ai, meu dia é meu aniversário, eu... Eu já tenho dois namorados, que eu não namoro ninguém, então eu mesmo tenho que me dar presente. Porque se a gente for ficar esperando os outros darem presente pra gente, no amor, a gente vai... Né? A gente tem que se dar também. Já fingiu que não era você pra não tirar foto, em alguma situação? Como que eu vou fingir? Como que eu vou fingir que não sou eu? Primeiro que na hora que eu abri a boca, acabou. É. É alta desse jeito, cheia de tatuagem. E às vezes... E a energia que... Às vezes, a galera fala assim, eu sei que é você, eu sei que você tá disfarçada, primeiramente. Gente, eu quero falar pras pessoas que quando me veem, falam que eu tô disfarçada. Não, gente, eu só não tô montada. Sim. Porque eu acho que a galera acha que eu saio assim na rua. Que você é 24 horas assim. Qual foi o presente mais esquisito que tu já ganhou de um fã? Ah, uma boneca que a pessoa fez. Uma boneca, eu de boneca, mas não é que ela comprou uma boneca, ela fez. Realista? Realistíssima. Aí tinha dentro da caixa, tinha bolsinha, sapatinho, peruca, tipo... Eu fiquei, meu Deus, cadê a boneca dentro da caixa? Pra vender essas bonecas, a famosa ganhando dinheiro. Amei, eu amo ganhar essas coisas. Me conta uma coisa, tem algum figurino assim que tu já usou no começo da carreira? Que hoje em dia tu olha e fala, meu Deus. Ai, vários, vários, amor, vários. Não vou falar aqui que eu não quero, né? Causar polêmica. Causar polêmica, mas tem vários. Tá bom, não precisa falar não. Vitinho, vem cá, por favor. Faz favor, Vitinho, faz favor. Ai, tá quente, mãe. Aquino vulcão é assim. Eu tô achando tão chique, eles pegaram tão fofos com você. Porque geralmente TVZ sempre arromba o meu racho. Uma celebridade brasileira que era sucrante. Brasileira? Não compreendesse. Estava falando espanhol. Uma celebridade brasileira. Uma celebridade brasileira que tu eras sucrante em adolescência. Ainda é, velho. Ainda é? Ainda é. Quem não é? Eu acho que ele é um gostoso. Recadinho aqui, ó. Olhando na lente do vulcão. Recadinho pro Callan Raymond. Vai ter um gostoso, delicioso. Quando eu curto suas fotos no Instagram que eu boto foguinho, você sabe o que eu tô dizendo. O recado tá dado, Callan. Qual a fake news mais criativa que inventaram a seu respeito? Ai, da nota de 50, eu acho. Porque teve muita gente... Ah, que tu ia ter tua foto na nota, né? Muita gente acreditou. Gente, pelo amor de Deus. Eu acreditei. Eu queria. Se botaram... Eu queria esse afronte, bicho. Se botaram o lobo, o guaraná, a gente quer que eu não faça o canadinho, 50. Qual bicho seria? Eu ia ser aluncinho, óbvio, Gil. Conta aqui uma coisa pro Brasil. Vem cá, Vitinho. De pertinho pro Brasil saber disso. Já foi, xixi. Amante? Olha. Ela pensando pra não falar merda. Amante? Olha, amante se configura numa coisa de sempre ficar pegando o cara. Não, assim, pegar uma pessoa que tava atrelada à outra. Se eu já fui, eu não soube. Nunca, jamais faria isso. Não faria inconsciência? Não, inconsciência não. Juro pela minha amiga que tá aqui. Ela vai sair no vulgão, já não. Eu não faço isso, gente. Olha eu morrendo seca. Prefere fazer amor com a luz acesa ou apagada? Nem apagada nem acesa. É meia luz, que dá pra ver tudo. Mas também não posso fazer numa luz dessa assim, que parece que eu tô desde uma farmácia. Já foi pegando flagra na aragaça? Já, mulher. Por quê? Mas também que não era tipo assim, ai, por exemplo, minha mãe, uma amiga só pegou. A gente tava numa chácara assim, e aí ela entrou no quarto e pegou. Mas ela não, acho que não viu muita coisa não. Eu, quem me assustou, fui eu. Mas vem cá. Assim, resumidamente pro Brasil. Como é a performance da mamãe, Pablloz, que tá na cama? Ela tomou uma coisa assim, que do Soleil, ela vai em cima, ela vai embaixo. Na dança do Chaco, deu uma quebradinha, uma reboladinha. E na dança do funk, mostro pra vocês a dança do bumbum. Que, né? Pegou de novo, hein? Vai botar a mão no joelho, dá uma abaixadinha. Vai mexer na questão, balançando a bundinha. Amiga, não reclamo, tá? Ela é... É négica. Ela é alongada. É négica. A palavra é enérgica. É enérgica. É muita energia. Qual foi o máximo de pessoas que você já pegou numa noite? Ai, duas, eu acho. Nossa, nunca foi pra... Amor, falecido, sim, ideal. Eu beijava 20 numa noite. Não, acho que duas. Os tempos aúris. Porque ainda mais se eu tiver montada, eu não vou querer nem ficar com ninguém. Eu vou querer ficar só close, aí passa a mão aqui, passa a mão ali. Mas acho que o máximo foi 18. 18? 18. Ah, eu não me surpreendi, não. Então, você mostraria o histórico de busca do seu celular pro Brasil? Jamais! Jamais, amor. Não posso. Não posso. E ela já tá com o cabelo aqui, ó. Vermelho, combinando. Não posso mostrar o histórico do meu celular. Tem alguma música, assim, que tá tocando muito, que você não aguenta mais? Amiga, eu ouço todas as músicas. E eu sou do tipo da pessoa que eu, quando eu gosto de uma música, eu ouço ela 50 vezes. Então, quando eu tenho alguma música que eu já tô saturando assim, eu vou ouvindo as outras. Mas eu sempre quero ouvir de novo. Ou seja, Brasil, não tem que responder. Vamos subir mais uma pra ela, mais Lumia pra ela. Eu não tenho isso novo. Agora vem cá, mudando de assunto. Exato. Tem alguma legal pra indicar pra gente? Uma música que você tá ouvindo, que a galera não conhece ainda, pra conhecer? Não conhece ainda? Dica da Pabla. Ai, vão ouvir Quem Manda em Mim. Nicole e a Zaynara. Te lançou hoje, inclusive, aqui na TVZ. E aí conta. Eu sou bastante. É icônica. Brasil! Eu não falei, nós já garramos. Pinga Fogo no ar. Não, Pinga Fogo, que é o meu último quadrinho. Em 30 segundos. É pinga Fogo, pinga Fogo. Me conta uma coisa. Ativa ou passiva? Versátil. Sempre. Tem algum fetiche? Dinheiro. Chique. Quantas pessoas, assim, ao mesmo tempo, no leste coleste? Uma só, querida, que eu não sou nem povo. Pra ter oito braços. Nem um homenagem? Um homenagezinho? Homenagem sempre pra mim. Marmitinha de casal, então, nem pensar. Eu sou marmita de casal, amor. Marmita de feijoada que vem com a linguiça. Brasil. É ela. Beijo. Respondi. Eu acho que você respondi mais rápido. Você chegou perto ali do vulcão, mas eu não vou te jogar. Já jogou alguém? Já joguei várias pessoas. Sabe o que eu vou fazer? Nessa última temporada? Quem vai pagar a prenda sou eu, que eu nunca provei essa balinha. Ai, deixou a cara. Ai, vamos. Sabe qual era o desafio final do vulcão? Ah. Desafio final de todo mundo que caiu no vulcão era chupar essa balinha fazendo cara de bonita pra câmera, porque ela tem essa boca... É acentinha? É, duvidoso. Ah, é. Ai. Ai. Ai, já tá sentindo, ó. A gente vai andar. Pera aí. Só a unhinha. É, não. Eu vou botar na boquinha dela, Brasil, olha. Bate a bunda, não sei como é ficar. Ó, que gostinho de morte. Ó a carinha pro Brasil, ó. Vou deixar um pinto aqui. Que porra época. Amor, amiga. Me tomba, ninguém não vai, sabe por quê? Já senti dores piores, sorrindo. Me tomba, ninguém não vai, sabe por quê? Se eu for me tombar, primeiro eu tenho que me levantar do chão. Um beijo, ó. Esse foi o Se Jogando Vulcão com o Pablo Vittar. Beijo, gente. E eu fico por aqui. Isso aqui, bala. Se voltar, voltei. Se não voltar, tamo por aí. A romba do Marinho. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.